O programa muito bom, que esse também eu não tava, infelizmente. Ah, cara, que programa bom. Que é o do Carlinhos Aguiar. Que, cara, o Carlinhos Aguiar, eu ainda falei pro DVD, eu falei assim, eu não vou nesse programa porque eu encontro ele bebendo do lado da minha casa, né? Eu bebo, mas na verdade eu tinha que trabalhar no dia, não consegui chegar a tempo. Aí, um dia vira pra mim, a galera fala assim, ô, o Carlinhos Aguiar precisa dos vídeos do programa. É. Pra quê? É pra juntar no processo. Rapaz, gerou problema pro moço. Gerou problema. Eu não sei o quanto a gente pode falar disso, será que vai fuder ele? Acho que não. Acho que não, né? Acho que não, né? Mas ele falou algumas coisas da Mara Maravilha lá e o negócio azedou, né? A gente ficou sabendo através disso que a Mara assistiu o nosso programa. Que bom, obrigado, Mara. A Mara, a equipe dela assistiu o nosso programa. Vamos citar você de novo agora aqui, ó, Mara. A gente ama você, Mara. A gente quer muito você aqui. Queremos. De verdade. Eu sou um curumim da Mara. Ye ye. Eu sou um curumim. Eu não fui baixinho. Não. Eu era da Mara. Eu era da Mara. E das coxas da Mariane. Porque a Mariane era outra coisa. A Mariane era enlouquecida. É. Eram as coxas e aquele carrinho que ela dava, que era um carrinho que era um cofre. Olha, eu não lembro disso. Eu sonho ter um cofre daquele até hoje. Mas eu gostava muito de você, Mara. De verdade, a gente quer muito você aqui. Então, mais uma vez que a Mara vai assistir o nosso programa aí, ó. É. Mas foi muito engraçado. O Carlinhos Aguiar é uma figura. Foi, foi muito engraçado. O Porpetone, ele também falou uma história do Porpetone maravilhosa. Isso é bom. Não. Chegou na praia, ninguém conhecia o Porpetone. Falei pros meus amigos, ó. Corta. Ó. Quando o Porpetone chegar, Carlinhos falando. Falei pros meus amigos. Quando o Porpetone chegar, ninguém conhece ele. Porque isso mata ele. E aí é engraçadíssimo. O Porpetone assistiu o programa e me ligou. É, corta. Duas semanas atrás, mais ou menos. Foi. Foi na semana do programa, né? Não, foi umas duas semanas depois. Umas duas semanas depois do programa. Porpetone te liga. Me ligou. Nunca tinha ligado, provavelmente. Não, o Porpetone de vez em quando me liga. Mas eu quase nunca atendo. Porque ele liga da zona, né? Ele liga três horas da manhã. Não, ele liga da saída da zona. Tipo, uma e meia da manhã. É. Ele não liga da zona. É a saída da zona. Antes fosse da zona. Era até um horário que dava pra atender. Mas às vezes eu tô lá dormindo, toco o telefone, vou ver o Porpetone. Uma e meia da manhã, duas horas da manhã. Que é o horário de voltar pra casa, né? Isso. Domingo à noite. Já jantado. Domingo à noite. Isso. Já jantadinho legal. Não é? Já tem que ir com a minha esposa? Já. Eu saio correndo da cama, atender o telefone, o que minha mulher vai achar? Aí põe assim, ó. Quem que é essa vagabunda que você botou o nome de Porpetone? Exato, exato. Mas então, aí o Porpetone me liga e fala, quero ir lá no programa desmentir o Carlinhos. Essas coisas que ele contou é tudo mentira. Eu vi, eu quero ir lá desmentir o Carlinhos. Cara, maravilhoso. Porpetone que vem em breve, hein? Vem em breve, vem em breve. Isso ajuda a convencer ele a vir. Que bom. Você tem que ir lá pra poder desmentir as histórias dele, né? E aí, DVD, como é que tá essa reforma? A reforma não acaba nunca, Marcão. Todo dia eu tô eu na loja com a listinha do pedreiro ali, porque quando ele chega, o material tem que estar em casa, né? Cara, não vai mais na loja não, DVD. Descobrir a Home On, homeon.digital, vai mudar a tua vida. Você pode comprar desde o alicerce até a decoração da sua casa, muito mais praticidade, muito mais fácil e eles entregam na porta da tua casa. www.homeon.digital, muda a tua vida.